Gente, hoje eu tô aqui no Hungry Tubes, que é o jogo estilo da Peppa, que a gente tem que roubar a comida deles. Só que aqui, gente, além de você roubar, você pode comer a comida deles pra ganhar mais pontos e gastar aqui na lojinha, gente, que tem um monte de coisa que eu tô curiosa pra testar. Tem até câmera, é isso. E eu tô aqui na casa deles e já tem um aqui, ó. Vou roubar, gente, socorro. Olha a coisa mais feia, gente. Ele é muito feio. Horrível. Ó, já ganhei um ponto. Meu Deus, ele tá atrás de mim. Socorro, socorro, socorro. E também tem um desafio. Meu Deus, por que ele corre tão rápido? Sai daqui! Gente, ele corre muito rápido. E tem um desafio que você tem que tentar pegar cinco das comidas deles ao mesmo tempo, o que é muito difícil. Mas tudo bem, vamos lá, gente. Vamos achar outro Teletub aqui pra eu roubar. Gente, que coisa mais assustadora. Ai, aqui. Ai, aqui tinha um, pera. Gente, o que é isso? Tem um carro aqui. Carro dos Teletubbies? Ah, e aqui dentro eles não podem pegar a gente, então eu tenho que tentar pegar. Ah, calma. Ai, não peguei, não peguei. Não, não peguei. Eu tenho que tentar pegar e trazer aqui pra dentro. Pera. Aqui. Peguei, peguei, peguei. Ui, entrei, entrei, entrei. Agora eu vou comer. Eu vou comer. Ai, que fome. E eu acho que fica por alguns segundos aqui que eu posso comer a comida deles, gente. Então eu vou aproveitar pra ganhar vários pontos. Já que aqui dentro eles não podem me pegar. Então eu tô super de boa. Olha como ela tá de boa, gente. Olha só. Uma carro nada aqui com amôndegas. Ai, gente, muito bom. Tá todo mundo aqui jantando. Tá, eu acho que agora eu não consigo comer mais. Aí só dá por alguns segundos. Então, o meu objetivo é tentar pegar o máximo deles possível. Peguei de um. Peguei de outro. Peguei de outro. Não, não, não peguei. Tá faltando ainda. Misericórdia. Calma, calma. Ah, entrei no esconderijo. Ah, você tem tantos segundos pra trazer a comida pra mesa. Ah, entendi. Então se eu entro aqui, eu não posso ficar muito tempo com a comida. Gente, que bicho é esse? Gente, eu consigo roubar a comida dele também? Eu não sei. Calma. Peguei de outro. Daqui, roubei. Roubei. Sai correndo, gente. Ah, pera. Ah, ele considerou que eu entrei no esconderijo. Pera, eu tenho que ir pra mais longe. Calma. O que é esse bicho aqui, gente? Coisa estranha. Peguei, peguei. Peguei, peguei. E saí correndo. Ah, o bicho tá atrás de mim, gente. Eu sei lá, que bicho é isso? Meu Deus. Socorro. E agora, pra onde eu vou? Ele tá ficando muito rápido. Não, 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 não. Ah, redefiniram. Só porque eu tava na maior fuga aqui, gente. Eu vi também. Que dá pra virar Teletub, gente. Eu quero virar Teletub. Será que eu consigo ir de atrás das pessoas? Vamos descobrir isso agora. E agora eu vou virar um Teletub. Comprei aqui, gente. Ai, meu Deus. Cadê? Como é que eu viro? Gente, eu vou virar um... Meu Deus. Eu vou virar... Eu vou virar roxo. Gente, eu virei o Teletub roxo. E agora eu vou correr atrás de você, hein? Meu Deus do céu, gente. Eu sou um Teletub. Que viagem é essa, velho? Pera, agora eu vou enganar eles. E, ó, eu vou fingir... Oi, irmã. Tudo bem? Rodei sua comida. Será que ele vai vir atrás de mim? Ai, ele vem do mesmo jeito, gente. Eles não querem... Eles não querem nem saber se a gente é um Teletub ou não. Não, não. Ele tá vindo atrás de mim. Ele tá vindo muito rápido. Ai, meu Deus. Ele tá cantando lá, lá, lá. Ih, ele me deu um tapa. Ok. Vamos ver que eu quero comprar alguma coisa aqui, gente. Da loja. Cadê a loja? Quanto é que custa a coisa mais barata? Nossa, é tudo muito caro. Quer dizer, as poções... Tem uma poção de pulo. Eu acho que eu vou comprar pontos, gente. Pra ser mais rápido. Porque até juntar, eu vou comprar 500 pontos. Vamos lá. Começar na taxa panda Maria Gastadeira aqui. Vamos lá comprar, então, 500 pontos aqui por 150 Robux. E vamos pensar o que eu vou comprar. Tem armadilhas que eu posso colocar. Tem uma... Meio com patinete, né? Tem até uma arma, gente. Será que eu posso atirar neles? Tem uma mina. Um obstáculo que explode. Tem uma arma, mas essa aqui tá muito cara. Eu acho que eu vou comprar poção de velocidade. Deixa eu ver se sobrou dinheiro. Eu vou comprar uma coisa dessa também, gente. Vamos lá. Vamos ver se agora vai ficar mais fácil, né? Pera, eu vou tomar minha poção. Pera, eu já tô rápida. Ela dura por muito tempo? Será que ela fica, gente? Pera aí. Tá. E eu tenho um patinete aqui também. Ah, não funciona. Gente, não funciona. Ah, que triste. Tá, vamos tentar pegar mais comida deles. E trazer pra dentro da zona, gente. Ali da zona segura. Tá, quem sabe agora que eu tô mais rápida, eu consigo, né? Aqui. Vamos, foge, foge. Vai, vai, vai. Eu tenho que tentar chegar lá na zona segura, gente. Vamos. Vamos, 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 vamos. Corre. Ah, não. Que susto. Gente, mesmo com poção. Nossa, eu já perdi. Meu Deus, eu vou ter que comprar mais coisa. Eu vou ter que comprar... Eu vou comprar mais coisa, então. Pera. Porque toda vez que a gente morre, então eu perco tudo. Vou comprar essa aqui, ó, gente. Vamos testar. Vamos testar aqui pra ver o que vai dar. Ó, eu estou armada e perigosa. Não me diz que só tem seis tiros, né? Pelo amor de Deus. Roubei todo mundo. Socorro. Socorro. Eles estão vendo três de mim e eu tô com as três. Não. Não deu tempo nem de eu tirar neles, gente. Gente, eu perdi todas as minhas coisas já. Meu Deus, que jogo difícil. É muito impossível. Calma. Eu quero trazer pra zona, eu quero trazer pra zona, eu quero trazer... Ai! Vamos comer, vamos comer. Comi, comi, gente. Vamos comer. Vamos mexer a pança. Pronto, pronto. Comi já. O que é esse negócio? Tem mais coisas aqui, gente, que eu tô muito curiosa pra experimentar. Carro derivável. É um UFO, né? É coisa de ET, sei lá. Cadê o meu negócio, gente? Ele não tá aqui. Gente, eu gastei dinheiro numa coisa que eu não recebi. Tô um pouco triste, tô um pouco chateada. Mas eu roubei o T-Tubs. E eu vou roubar o T-Tubs verde também. Roubei o T-Tubs verde. Eu vou lá no vermelho. Eu vou no vermelho. Eles não vão me pegar. 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 Eu vou no vermelho. Ai, eu não peguei do verde. Ah, não. Ele vai pegar. Não, não, não. A melhor... Nossa, se não tivesse redefinido, eu ia conseguir. Eu tenho que colar um plano. Eu vou passar naquele bicho, daí eu vou no amarelo, daí eu vou no verde. Calma. Ah, aqui eu vou... Ah, o menino acho que vai pegar, será? Não, não vai, não vai, não vai. Tá, deu boa. Então, peguei aqui. Tá, agora vamos lá. Ou não, não sei. Ah, o menino pegou. Então eu vou no amarelo. Vamos lá no amarelo. Por favor, por favor, por favor. Que dê tempo, que dê tempo. Gente, eles são muito rápidos. Tem uma hora que ele começa a ficar muito rápido. Aqui. Peguei do amarelo. Cadê o verde? Cadê o verde? O verde tá lá. Calma. Tem alguém com a do verde. Não, não, o roxo vai me pegar. Não, 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 não. Gente, não, socorro. Eu vou correr muito. Eu vou correr muito. Ele tá atrás de mim e ele vai me matar. Não, já era. Não, 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 não. Aqui o vermelho. Não, eu tava tão pertinho dos dois, gente. Que ódio. Tá, eu vou testar mais alguma coisa aqui. Vou comprar mais pontos. Eu quero testar o que é essa câmera e essa armadilha, gente. Eu vou comprar muitos pontos aqui pra gente testar. Afinal, né, é difícil mesmo sobreviver aqui esses bichos. Vou comprar mais 500 pontos. Pronto, gente. Vamos ver. Essa aqui custa 500. Essa câmera também. Tá, eu quero testar isso aqui. Porque a arma eu vou morrer de qualquer jeito. Então eu quero experimentar a câmera. Tá, eu vou pegar mais pontos e eu vou pegar essa arma aqui que é a mais top de todas. Aguarde, por favor. Pronto, gente. Comprei aqui tudo. E agora é só eu cuidar pra eu não roubar as comidas deles, senão eles vão me matar. Ai, cara, minha amiga tá aqui. Um beijo pra cá. Primeiro, eu quero tentar... Será que eu consigo atirar neles? Gente. Ah, mas não faz nada com ele. Pera. Ou ele fica parado? Ah, não muda muito não, gente. Olha, testando aqui pra vocês não faz muita diferença não. Eu não sei se faz quando eu pego eles. Tá. Eu tenho uma câmera. Pra que que serve essa câmera? É só pra... É só isso. Nossa, gente. Eu tava com uma expectativa dessa câmera. Vamos lá no tela do tubinho azul. E também nós temos essa bomba aqui. O que que acontece? Gente, não funciona logo. Cadê a bomba? Aqui, ó. Eu não vi ele explodir. Ih, gente. Não tá funcionando, hein. Não tá funcionando. Aqui, esse bicho. Calma. Tentar atirar nele. Ah, ele ficou congelado. Ah, ele aqui... Pelo que eu ouvi, ele quis ficar congelado por algum segundo. Mas não, você não me tudo bem, hein. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like aqui. Que eu testei hoje o jogo dos Teletubbies. Eu acho que ele ainda tá em desenvolvimento. Mas ele pode melhorar, gente. Mas se vocês quiserem jogar, o link vai estar na descrição. É isso. Eu sou o meu StarCode. Banda quando for comprar Robux ou Prêmio. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções. E descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma